E nesse desespero em que me vejo, eu cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você vem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde eu não mais perder Agora que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querer, eu vou tentando te encontrar, vou me perder Buscando em outros braços seus abraços, perdido vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho E nesse desespero em que me vejo, eu cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Eu cheguei até o ponto